Olá, seja bem-vindo a mais um Repórter Justiça. Hoje nós vamos viajar pelas ondas do rádio e mostrar todas as novidades deste meio de comunicação tão amado por todos. E claro que vamos contar histórias de quem faz o rádio acontecer de verdade. Temos um convidado para conduzir o programa de hoje. É o repórter Paulo Leite. Repórter Justiça já está no ar. Toca aí, Paulo. A Constituição define que as rádios brasileiras têm que respeitar o princípio da complementaridade, o que significa o seguinte, o sistema abrange rádio privada, pública e estatal. O repórter Justiça visitou os três modelos e encontrou em todos eles, gente apaixonada pelos microfones. Para começar, qual é o papel do rádio na visão de quem trabalha nesse que é um dos meios mais tradicionais de comunicação? Eu acho que o rádio desde sempre tem a função de divertir e de informar as pessoas, né? Então eu acho que essa é a grande mágica do rádio, as pessoas conseguirem fazer de repente outras coisas continuando ouvindo o rádio, né? Às vezes a dona de casa está lá lavando a roupa, fazendo seus afazeres domésticos e tem a oportunidade de ouvir uma música ou de repente de saber uma notícia, né? Alguma informação importante do Brasil, do mundo e tal. Acho que o rádio tem essa magia e essa missão, assim, de informar e divertir as pessoas. O Rafinha tem 28 anos de idade e 13 de rádio. Quase metade da vida dele foi num estúdio como esse? Eu comecei numa rádio comunitária que tem um alcance muito pequeno e hoje eu estou numa rádio comercial que tem 40 vezes mais alcance. Então isso por si só já é uma grande vantagem, um diferencial, porque você atinge mais pessoas, você tem um reconhecimento maior por parte do ouvinte. Nesse horário, por exemplo, a gente tem cerca de 70 mil ouvintes por minuto, então é um grande número. Então é mágico fazer rádio, eu sou apaixonado por isso aqui. O Rafinha é hoje o locutor de uma das rádios mais ouvidas de Brasília e tudo começou numa rádio comunitária, como ele mesmo lembrou. Oi, dona Maria, seu José, já limpou as suas ruas, já cuidou aí realmente da frente da sua casa, já fez aquela limpeza para não entupir os esgotos. A chuva está aí. O Monteiro fundou a Rádio Comunidade DF há quase 20 anos, mas a história dele com o rádio é bem mais antiga. Começou aos 7 anos de idade para dar um jeito na gagueira dele. Os médicos tinham que fazer cirurgia e tinha uma das três, a penúltima cirurgia, eu poderia ficar, morrer porque era muito perigosa. E aí veio uma ideia da família e dos vizinhos que eu tinha que fazer locução. Aí meu pai me levou na rádio Verdes Mares, porque é uma rádio boa, nacional, e lá o locutor disse, olha, você tem 15 minutos para falar com o meu público. Aí, quando eles abriu o microfone, acendeu a luzinha, eu comecei. O resultado é que ele nunca mais abandonou o microfone. Já a gagueira... Aí deixei de chegar. Se me fizer raiva, o gago aqui fica só gago mesmo. A lei que instituiu as rádios comunitárias no Brasil acaba de completar 20 anos. A regra geral é que elas não podem ter fins lucrativos e têm que operar em baixa potência. Esse advogado, que pesquisou o sistema de radiodifusão no mestrado, diz que o alcance máximo das ondas comunitárias é de 1 quilômetro e critica esse limite. O receio de que haja alguma interferência, que pode ser sempre controlável, não pode evitar que haja uma ampla difusão de conhecimentos, de conteúdos, de cultura pela população. Então o raio de 1 quilômetro, considerando até a mancha urbana, a população urbana no Brasil, é algo muito reduzido. As rádios têm uma rádio por município. Vejam, por exemplo, o município de São Paulo com uma rádio com raio de 1 quilômetro apenas. Então é muito limitado, ainda mais com sinal digital agora. Seria possível amplificar, multiplicar o número de rádios comunitárias. E outro fator fundamental, Paulo, com essa atual matriz tecnológica, que é da rádio digital, interferência passa a ser uma questão meramente simbólica, né? Porque você consegue modular os sinais de tal modo de que todos aqueles atores tenham voz e tenham vez na realização desse bem público, de titularidade de todo o povo brasileiro. Nessa primeira parte do Repórter Justiça, a gente mostrou os modelos de rádio difusão, privado, público e estatal, e contou histórias de quem vive do rádio e de quem estuda o rádio. Nesse segundo trecho do programa, que começa agora, nosso foco é outro, a modernização do sistema. Das quase 10 mil rádios que existem hoje no Brasil, 1.700 estavam na faixa AM, que significa amplitude modulada até 2014, quando começou uma intensa migração para FM, a frequência modulada. Dessas 1.700 rádios, 1.500 quiseram mudar de faixa. E dessas, 1.100 têm condições técnicas de migrar. Na prática, 700 já assinaram contrato com o governo, que é quem autoriza a mudança. E 200 já estão em FM. Mas a grande expectativa é para este ano, quando 800 rádios devem migrar. Agora, qual é a vantagem de passar de AM para FM? O custo de uma rádio AM é até um pouco mais caro do que o custo de uma rádio FM. Só que a FM fatura 10 vezes mais. Um valor médio de propaganda no FM é 100. E o valor médio da propaganda no AM é 13. Você veja, então, praticamente 10 vezes mais alto o valor médio da propaganda no FM do que no AM. E nós, o rádio e a televisão brasileira, vivemos da propaganda. Aqui não tem verba do Estado. As verbas de governo são ínfimas dentro do nosso setor. Não são importantes. O que é importante dentro do nosso setor são as verbas de particulares. É banco, varejo, essas coisas são muito importantes no nosso setor. O diretor-geral da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão explica ainda que a interferência nas rádios AM também impulsionou a mudança. O AM está em uma frequência de 0,5. Ele começa com 0,5. A frequência é muito baixa. Isso é espetacular porque essa rádio, o sinal dela vai muito longe. Ela tem um alcance maravilhoso. Mas paga um preço por isso. Toda essa sujeira do espectro rádio elétrico, fone de micro-ondas, controle remoto, telefone celular, linha de alta tensão, tudo isso interfere no AM. Então, o AM perde qualidade. Se perde qualidade, perde anúncio. No próximo bloco, você vai acompanhar essa evolução de perto. São histórias de quem trabalha em rádio e de quem não larga o radinho. O Luiz chegou em Brasília quando a cidade ainda não era a nova capital. Desembarcou no imenso canteiro de obras em 1958, dois anos antes da inauguração. Foi na então futura capital que ele conheceu e se apaixonou pelo rádio. Eu achei sempre o rádio um meio de comunicação de primeiríssima qualidade. A internet pode fazer o que quiser, mas o rádio e o livro não vão perder a vez. Eu entendo assim, né? O Johnny, que trabalha em rádio há 18 anos, concorda. Eu acho que durante todos esses anos, assim, a mudança, lógico que a gente vê uma mudança tecnológica muito importante, assim. Com o advento da internet, a rádio, durante um certo tempo as pessoas questionaram isso. Pô, será que o rádio vai durar? E, na verdade, a internet é um grande aliado da rádio, né? E a rádio hoje, ela consegue chegar a mais lugares no mundo por conta da internet. Acho que isso aconteceu com o jornal impresso, isso aconteceu com a televisão, das pessoas perguntarem, e aí o futuro, né? Agora com a internet. Eu acho que a internet veio para somar e para colaborar e muito aí com a divulgação e com a expansão do rádio no mundo inteiro. Doutor em comunicação, este professor acrescenta mais um ponto. A gente tem o desafio de perceber de que maneira a gente pode produzir, distribuir, acessar conteúdos de áudio através da internet, através de outras plataformas, que não só a radiofrequência, porque por mais também que o governo brasileiro e outros países estejam ajustando a tecnologia do AM para o FM ou do analógico para o digital, a internet tem cumprido um papel significativo e tem se constituído como uma mídia diferente e em seus hábitos daquela prática que existia antes do advento e da popularização crescente da internet que já alcança, para falar da realidade brasileira, mais da metade da população. Para isso, a mudança dentro dos estúdios também foi radical. Dos equipamentos, a postura dos profissionais. O Rafinha conversou com a gente enquanto colocava o programa dele no ar e conta um pouco dessa revolução da porta do estúdio para dentro. O rádio hoje evoluiu muito, né? Antigamente a gente usava CDs, MDs, discos, né? E hoje as músicas e a programação comercial está toda no computador, né? O que facilita bastante a operação. Antigamente também existia a figura do operador de áudio, além do locutor, e hoje o locutor, além de falar, ele também opera áudio, ele opera essa mesa gigantesca cheia de botões aqui. A digitalização do sinal, a implantação no Brasil do sistema japonês, da chamada TV digital, em verdade seria até da radiodifusão digital, que é tanto a TV quanto o rádio, promoveu um ajuste tecnológico, um ajuste por onde as ondas de radiofrequência passam. Uma vez que, ainda que o sinal seja digital, ele ainda precisa de um meio físico, na verdade a própria atmosfera, para se propagar. Então, uma vez que a gente já está a completar a primeira década de digitalização desse sinal, a migração das rádios de amplitude modulada AM para a frequência modelada FM é uma forma de ajuste que os engenheiros de rede apontaram para otimizar o sinal da nossa TV digital e rádio digital. Não tem outra saída. A expansão do rádio passa pela digitalização e pela migração. Mudanças que já foram exportadas por sinal. Foi a saída para essas rádios. Depois dessa iniciativa brasileira, já tivemos no México adotar uma saída semelhante. Cada rádio contrata 15 empregados em média. Então, veja, isso é muito bom para a indústria, para o comércio e para a sociedade em geral. Para quem forma novos profissionais, as novidades englobam tanto a evolução do sistema quanto as novas tecnologias de produção e difusão de conteúdos. O que a gente sente na sala de aula hoje é que muitos jovens, no caso da universidade com cerca de 20 anos, às vezes não vêm com a prática de ouvir o rádio de pilha, que existia até um tempo atrás, mas têm a prática de ouvir o podcast, de ouvir o conteúdo via celular. E é curioso também como hoje até ouvir e produzir conteúdos de áudio pelo WhatsApp. Então, não deixa de ser também uma espécie de rádio particular, que as pessoas desenvolvem e trocam informações, o WhatsApp, como uma espécie de emissora própria, digamos assim, baseada em interesses compartilhados. Então, talvez o grande desafio que as emissoras de rádio têm, as emissoras públicas, as emissoras privadas, as emissoras comunitárias, é conseguir aliar esses interesses mais particularizados com interesses comuns e dialogar com as tecnologias, as plataformas, para que o conteúdo que é desenvolvido continue a alcançar um público significativo. E, a partir disso, as emissoras de rádio continuem a cumprir o seu papel de utilidade pública que têm e eu acho que vão continuar a ter durante muitos anos. O Repórter Justiça faz mais uma pausa, a última. Na volta, a gente fala de concessão e conta casos que sua rádio é capaz de criar. Uma concessão de rádio dura 10 anos no Brasil e pode ser renovada. Agora, o que é uma concessão? A concessão, de maneira bem objetiva, Paulo, é um contrato público. É uma forma pela qual o Estado concede a um particular, geralmente essa é a regra geral, a exploração de um determinado bem que é de titularidade estatal. No caso da radiodifusão no Brasil, o bem público ou bem estatal que está em jogo é o chamado espectro de radiofrequência. É um termo pomposo, né? Mas o espectro de radiofrequência é por onde transitam as ondas do rádio e da TV, seja o analógico, seja o digital, e que é um bem público federal. Ou seja, as emissoras de rádio prestam um serviço a todos nós. É como se elas alugassem, da União, um espaço para morar. Ele é cedido temporariamente àquelas entidades privadas. E elas somente podem desempenhar esse direito se estiverem em consonância com os padrões públicos do serviço. Então, quem é dono da rádio é o Estado brasileiro em nome do povo brasileiro. A história do rádio no Brasil tem quase 100 anos. A primeira transmissão oficial foi no dia 7 de setembro de 1922, quando a independência do país completou um século. Foi uma baita mudança. Edgar Roquete Pinto criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em 1923, veículo voltado para a educação e para a cultura. Treze anos depois, ele doou a rádio ao Ministério da Educação. A Rádio MEC, que existe ainda hoje. Médico, Roquete Pinto foi também professor, antropólogo e acadêmico. Ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1927 e morreu em 1954, aos 70 anos de idade. O rádio é uma tecnologia de comunicação que revolucionou as sociedades que utilizaram desde os primeiros impulsos na década de 20 e especialmente a partir da década de 30, porque possibilitou com que a informação chegasse com rapidez, velocidade e a pessoas que não eram alfabetizadas. Acho que é importante citar isso porque, antes do rádio, havia, claro, o cordel, havia comunicação em feiras, só que não havia uma tecnologia de informação que pudesse ser, como dizia o Roquete Pinto, o pai da rádio difusão no Brasil, o livro daqueles que não sabem ler. Por isso mesmo, ter uma rádio nessa época era sinônimo de poder. Possuir uma emissora de rádio era uma coisa espetacularmente poderosa, né? Então, famílias que tinham emissoras de rádio eram famílias, assim, muito poderosas, porque o rádio era o único meio de comunicação de massa que alcançava todos, né? O jornal sempre existiu, mas a tiragem do jornal é mínima, né? Analfabeto não lê... Quando o rádio começou, o índice de analfabetismo do Brasil era 60%, 70%, né? Então, o rádio, assim, se espalhou e se transformou uma arma, né? Quem tinha era poderoso por essência. Era preciso ter muito dinheiro também. A propaganda só surgiu nas emissoras de rádio nos anos 1930. As pessoas me perguntam, ah, por que tem tanta rádio clube, né? Porque o rádio começou com um clube, um clube de 10 pessoas, 20 pessoas. Elas se reuniam e elas patrocinavam a empresa de rádio, né? Ninguém... Parece uma coisa óbvia para você hoje, né? Mas ninguém tinha tido a ideia de... Vamos fazer uma propaganda nessa emissora, que a propaganda paga o custo da emissora. A propaganda só vai aparecer no final dos anos 30 no rádio. Quando o rádio foi criado, ele era um clube. Então, nós do rádio vivemos da propaganda, mas isso não desde o começo, sabe? No começo era um clube. É muita mudança. Mas são muitos anos também, né? Quase um século de rádio no Brasil. Tempo de acumular boas histórias. Quando eu fazia rádio no interior de Minas, a gente recebia muitas visitas de pessoas que moravam em outros municípios. Então, era gente que colocava a anteninha do rádio no alto de uma árvore ou de um bambu para conseguir pegar a rádio comunitária. E as pessoas iam visitar a gente. E a gente ganhava, assim, os mais variados presentes. Eu já ganhei de joias a ovos, por exemplo. Então, assim, eles levavam o melhor que eles tinham para a gente, para retribuir esse carinho que eles recebiam por meio do rádio. Então, o rádio, ele encanta, ele mexe muito com a imaginação das pessoas. E, para muita gente, o rádio é um amigo. Ou o rádio é o melhor amigo, ou talvez o único amigo de muitas pessoas. Então, bom fazer o bem, né? Fazer o próximo feliz. É gostoso demais. A história engraçada tem várias, né? De errar nome, de entrevistado. Uma vez entrevistando, fui entrevistar o África Bombata, né? Um grande produtor de hip hop. E aí, ele veio aos estúdios, eu fui, procurei na internet o nome dele mesmo, né? O nome verdadeiro dele. E, na internet, o nome dele estava errado. E aí, quando eu fui anunciar, ladies and gentlemen, please welcome, Mr. Fulano de tal. Aí, ele, já na mesma hora, já corrigiu, assim, não, não, não. Aí, eu falei, ué, mas esse não é o seu nome? Ele, não, eu brinco com isso a vida inteira. Meu nome está errado na internet. E todo mundo me chama pelo meu nome errado. Mas, eu levo na brincadeira. Meu nome certo é esse. E, eu me divirto com isso também. A grande diferença é atender a demanda, ou atender a comunidade carente, a comunidade local, aonde eles, realmente, têm toda a liberdade de pôr a boca no trombone. Eles vêm aqui? Vêm aqui, põem a boca no trombone, reclamam, cobram, cobram do sistema governamental, cobram, realmente, do sistema comércio, reclamam, realmente, do seu produto, que está bom ou não, parabeniza, aquela coisa toda. Essa é a comunidade forte que nós temos aqui nessa grande cidade, Ceilândia. E você gosta? E eu amo esse trabalho. Lembrando bem que você é quem faz a diferença aqui na Rádio Comunidade DF. Falando em histórias de rádio, curiosidades, vale lembrar que o programa mais antigo, ainda no ar, é a Voz do Brasil. Quando surgiu, em 1935, era chamado de Hora do Brasil. O nome atual é de 1962. A ideia, então, é enfrentar a raiz do problema. Durante uma hora, emissoras estatais divulgam ações do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, sempre de segunda a sexta, das sete às oito da noite. O programa é veiculado pela EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e todas as emissoras são obrigadas a retransmitir a Voz do Brasil. E respostas às suas dúvidas. E olha que o rádio tem funções que a gente nem sempre lembra. A gente não pode separar a ideia de radiodifusão pública, de soberania nacional, de cultura nacional, de realização de educação, de saúde. A radiodifusão é um bem estratégico em qualquer país do globo. É por meio deles, por exemplo, que você negocia posições de satélite, hoje, sinais de internet. Então, é uma questão hiperestratégica, muito, muito estratégica, e que, por isso mesmo, precisa dessas cláusulas especiais. E contribuiu com a cultura brasileira, no que diz respeito também à música, ao reconhecimento de manifestações culturais do nosso país. Durante um período largo de tempo, ainda hoje, o rádio, por radiofrequência, ele tem um número significativo de ouvintes, as pesquisas de audiência demonstram isso. E há, desde os anos 90, mas especialmente a partir dos anos 2000, uma mudança da forma das pessoas terem acesso ao áudio, porque o que antes era exclusivo do AM e do FM passou a ter também uma possibilidade concreta de acesso a conteúdos pela internet e outras plataformas digitais. É o futuro do rádio? Acho que o futuro do rádio está realmente no mundo digital. Um exemplo, nós aqui temos aplicativos, nós estamos na internet, nós temos um site e nós estamos, inclusive, na TV. Nós temos um canal em uma operadora de TV por assinatura. Então, a gente está investindo em várias plataformas para alcançar o ouvinte. Então, eu acho que o futuro do rádio está na multiplataforma. É você acompanhar o ouvinte e estar onde ele está. Acho que o rádio é uma fantasia, sabe, que as pessoas criam na cabeça. Daquela história de que o locutor é um companheiro, é um amigo. E isso é muito claro, sabe. Você realmente se assusta, às vezes, de você estar na rua, encontrar com uma pessoa e ela fala, ah, eu te ouço, puxa vida. Imaginei que você era outra pessoa, não sabia que você era dessa forma e tal. Algumas para o bem, outras para o mal também, né. Mas é essa mágica de você ser companheiro das pessoas, as pessoas estarem dia a dia ali, no carro, ou em casa, ou na internet, acompanhando o seu trabalho. E elas são suas amigas. E você é um grande amigo, um grande companheiro dos teus ouvintes. E assim, a gente encerra o Repórter Justiça de hoje. Bom, mas se você quiser rever esse programa, pode acessar lá na internet, tvjustiça.jus.br O nosso e-mail é repórterjustiça.jus.br Até a próxima semana com um programa novinho, não é não, Cristiano? É isso aí. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.